Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas, que todas as atividades, os exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade ao nosso ensino do espanhol, continuando a nossa aula sobre as fábulas. Vocês lembram que a gente aprendeu na última aula tudo o que diz para a gente o que são as fábulas, o que são esses gêneros literários, como elas surgiram e todos os textos em espanhol, que é para a gente ir se acostumando com essa nova língua. Hoje nós vamos rever a nossa fábula del cuervo y el sorro. Na última aula nós vimos a fábula toda em espanhol, vimos também o vocabulário. Hoje nós vamos ver, vamos fazer um resumo dela em português e vamos ir traduzindo juntos, tá bom? Para a gente poder entender exatamente tudo o que está dizendo, sem deixar nenhuma parte sem ser compreendida. O corvo e a raposa. Certo dia, um feio e negro corvo conseguiu roubar um apetitoso pedaço de carne de uns pastores que estavam no campo preparando a comida. Enquanto ele pegou o delicioso manjar, voou rapidamente até a árvore mais segura e se pôs em um ramo, desde o qual os demais corvos podiam vê-lo bem. Que orgulhoso ele se sentia daquele pedaço de carne que levava no seu bico. Uma raposa que passava por ali viu o pássaro lá no alto e começou a ficar muito feliz pensando em como seria incrível se ele pegasse este pedaço de carne. Decidido a fazer, ou decidido a pegar, né, este, este, vamos dizer, ele botim seria algo como a pegar este presente, este lanche, tramou um astuto plano para roubá-lo do pássaro. Quando a gente vai traduzir um texto, a gente não consegue traduzir exatamente, tá, ao pé da letra, porque muitas frases que são utilizadas em uma língua, na outra não fariam sentido. Então eu estou fazendo aqui, não uma tradução especificamente, mas eu estou só mostrando para vocês o que está dizendo, tá? Com sigilo, né, com bastante silêncio, ele se aproximou dos pés da árvore e começou a dizer as coisas mais bonitas que ocorreram a ele. Mas que belo você é, meu amigo corvo, disse a raposa em voz alta, para que os seus elogios fossem bem escutados. Eu já tinha visto pássaros formosos, mas nenhum deles como você. Você já percebeu, já se fixou de como brilham as suas penas debaixo da luz do sol? São de cor mais negra como piche. Deverias deixar de ver mais por aqui para que todos possamos admirar você. Então venha mais para que a gente possa admirar a sua beleza. O corvo escutava atentamente e desfrutava dos lindos elogios que a raposa dizia para ele. Olha, pensava, eu nunca tinha me dito coisas tão bonitas. Que raposa mais simpática. A raposa continuou com os elogios. Você é belo, mas também já vi como você voa. Ninguém ganha em elegância quando está indo para o céu. Até a águia tem inveja de você. O corvo não podia se sentir melhor. Ouvir todas essas coisas agradava a ele muitíssimo. E ele desfrutava de ser o centro da atenção. Os corvos ao redor não tiravam o olho ao que estava acontecendo. E começaram a grasnar. Grasnar é como a gente diz sobre o barulho do corvo. O gato mia, o cachorro late. O corvo grasna. Seus potentes piados tamparam o canto dos passarinhos que andavam por ali. Para a raposa foi uma oportunidade de ouro. Por que o grasno dos corvos tampou o canto dos passarinhos? Os corvos têm um pio muito alto, muito agudo, estridente. Então por isso que eles tamparam o canto dos passarinhos. Porque é bem alto. Que delícia escutar os seus amigos, os corvos, disse ele, muito esperto. Sua voz é formosa e potente. É uma pena que você não saiba cantar como eles. O corvo começou a se colocar nervoso. Com a carne ainda presa no bico, ele morria de vontade de demonstrar para a raposa que ele também tinha uma bela voz. Enquanto a raposa seguia com seu discurso. Enfim, me dá muita raiva de pensar, de pesar, que você tem esse corpo tão esbelto e tanta graça para voar e não saiba nos deletar com uma formosa melodia. Disse a raposa muito esperta fingindo estar desolada. O corvo já não pôde mais, estava inflado de vaidade e não podia aceitar que a raposa fosse embora sem escutar o seu canto, sem escutá-lo. Instintivamente, abriu o bico. E, estirando-se, como se fosse um autêntico roxinol, ele começou a grasnar o mais forte que pôde. Sem se dar conta, soltou o pedaço de carne que foi parar diretamente na boca da raposa. E quando ele se deu conta da sua gafe, do que ele tinha feito de feio, de errado, já era muito tarde. A raposa já estava comendo rapidamente a comida e todos os corvos estavam morrendo de rir. Satisfeita, a raposa dedicou umas palavras muito engraçadinhas mas muito certas. Ai, corvo, você é muito presunçoso mas muito pouco inteligente. Ser tão vaidoso só vai te trazer problemas. Na próxima vez, não faça caso daqueles que, como eu, te dizem as coisas que você quer escutar somente para conseguir alguma coisa. Ele dedicou a ele um sorriso e entre essas risinhas, ele foi embora deixando o corvo corado de vergonha. Moral da história Na vida, a gente tem que ter cuidado com as pessoas que ficam adulando a gente e que dizem coisas muito bonitas sem nenhum motivo porque é melhor, né? Sempre essas pessoas vão acabar enganando a gente para conseguir algo que a gente tem. Então, essa história mostra o corvo como um animal muito orgulhoso, muito vaidoso que acaba conseguindo roubar um pedaço de carne e por seu orgulho e vaidade acabou perdendo para a raposa. A raposa utilizou a sua esperteza para poder enganar o corvo. Desse modo, o corvo soltou o pedaço de carne e a raposa pegou para ele. Então, é nessas horas que a gente precisa pensar, né? Como a gente aprendeu na última aula as fábulas sempre trazem um ensinamento para as crianças e o ensinamento dessa fábula é que a gente não pode ser vaidoso a gente não pode pensar que somente o exterior somente o que a gente é por fora que conta que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que ficam elogiando demais sem nenhum motivo. Claro que a gente precisa ser elogiado que a gente gosta de ser elogiado mas a gente tem que prestar atenção se essa pessoa não está fazendo isso somente para ganhar a nossa confiança a gente precisa ser bem esperto. Mas uma coisa que é muito engraçada e curiosa que eu falo para vocês aqui é que não só no mundo real fora da fábula, no mundo real a raposa é sim um animal muito inteligente mas vocês sabiam que o corvo também é? Ele é um dos animais mais inteligentes do nosso mundo animal isso é bem engraçado, né? Quando a gente fala de inteligência de animais normalmente as pessoas não vão pensar em aves mas na verdade é isso que acontece os corvos são uma espécie de animal muito esperta e as raposas também mas se a gente for pensar no nosso mundo real os corvos são mais inteligentes que as raposas vocês sabiam disso? Bom, agora vamos rever o vocabulário rapidinho troço é um pedaço atrapou é apanhou, pegou pico é o bico e sorró é a raposa aqui fazendo uma outra observação que em português nós falamos a raposa macho, a raposa fêmea em espanhol nós temos sorro e sorra sorro e sorra el sorro, la sorra pajaraco é pássaro alagos são elogios plumas são penas atzabate seria traduzindo pelo que está escrito no texto, né? e não como jato seria algo como bem negro de cor de preta bem intensa uma cor preta bem intensa piropos seria canto ou então uma brincadeirinha, né? nadie é ninguém tilidos é um grito bem agudo vanidad é vaidade ruysenhor é roxinol burlonas são brincadeiras alejou, afastou presumido, presunçoso sonrojado é corado sampaba é comer com muita rapidez e metedura de pata é gafe passar vergonha e agora vamos fazer essa atividade juntos, tá bom? vamos lá quais são os personagens principais da fábula que leímos? então quais são os personagens principais da fábula que lemos? essa fábula não tem muitos personagens, né? nós temos aí o corvo e a raposa temos alguns outros personagens mas eu perguntei os personagens principais os personagens principais são apenas o corvo e a raposa na verdade os outros personagens são os pastores de quem o corvo primeiramente roubou o pedaço de carne e também os outros corvos que estavam ali, né? observando toda aquela cena percebendo o que estava acontecendo e depois rindo do corvo por ter se deixado apanhar pela armadilha da raposa e também os outros pássaros também são citados, né? quando fala-se que os corvos começaram a grasnar muito alto e tampou este o canto dos outros pássaros que estavam por ali pássaros que eram provavelmente pássaros cantores existe a diferença entre pássaros cantores e os outros pássaros os pássaros cantores normalmente são esses pássaros que tem este canto bonito ritmado, melódico os corvos não são conhecidos por serem pássaros cantores o som que eles produzem é muito alto muito agudo e às vezes chega até um pouco a ser estranho assim como as gralhas que são outras aves que possuem um canto estridente de quebrar o vidro da janela qual de los animales se muestra el más listo? então qual dos animais se mostra o mais esperto? al final la sorra es la más lista então ao final a raposa se mostra mais esperta do que o corvo na verdade não é nem uma questão de esperteza, né meninos? ela foi esperta em utilizar as fraquezas do corvo ela percebeu que ele era um animal muito orgulhoso cheio de vaidade então ela foi exatamente onde ela precisava para enganar o animal então onde o corvo conseguiu um pedaço de carne ele roubou de uma mesa, né? dos pastores aqui quando a gente fala de uma mesa é na intenção de falar de um local onde se iria comer, tá? então ele roubou ali dos pastores que estavam preparando a comida então ele roubou dos pastores e foi roubado pela raposa 4. Qual foi a intenção do sorro ao mirar o corvo com a carne? então qual foi a intenção da raposa quando ela viu o corvo com a carne? qual foi a primeira coisa que ela pensou? roubar a carne para ele então ela viu, né? que o corvo tinha roubado a carne e pensou vou roubar para mim também então qual foi a estratégia da raposa para ganhar a confiança do corvo? fazer halagos e dizer coisas muito bonitas sobre ele então fazer muitos elogios e dizer coisas muito bonitas sobre ele, né? então ela percebeu que ele tinha uma fraqueza, a vaidade dele e 6. Como el soro conseguiu que el corvo soltara el trozo de carne? então como a raposa conseguiu que o corvo soltasse o pedaço de carne? el dijo que no creia que el corvo podría cantar como los otros pájaros ele disse que o corvo, que não acreditava que o corvo pudesse cantar como os outros pássaros porque obrigando o corvo a cantar, ele abriu o bico e soltou o pedaço de carne que estava lá bom, nos vemos no próximo encontro lembrem-se que essas atividades, elas precisam estar no caderno, tá? colégio e maús, data, número do vídeo, perguntas e respostas, tá bom? nos vemos no próximo encontro, hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo K.A.A.A.T.O. Música Legenda Adriana Zanotto